Aqui está batendo com a informação de Tão Rusi Likissá, Conabá, Banco Nacional do Comércio Timor-Leste, Sucursal Likissá, arrugando o pagamento para beneficiar os idosos não inválidos. O pagamento não realiza, também a colaboração, o serviço entre o Centro Solidariedade Social, Administradores Posto Tolo, Nocef e Sucursira. E te acompanha, Tão Stanisleu Manuel Rusi Likissá. BNC TEL Sucursal Likissá, arrugando o pagamento para beneficiar os idosos não inválidos. O pagamento não realiza, também a colaboração, o serviço entre o Centro Solidariedade Social, Administradores Posto Tolo, Nocef e Sucursira. O coordenador BNC TEL Sucursal Likissá, Matias Lourenço de Fátima Muzinho, o russo para beneficiar os idosos não inválidos. O problema que a dificuldade atua que se cumpra o banco no Sede de Sucursira, bele reta a declaração onde belezimos o idosos idosos não inválidos. Eu já compreendi o dia, balut, laula, vele, ou moras. Eu já sei o que a gente tem que fazer atendimento. Eu sou a minha política e a gente tem que precisar fazer atendimento. Eu preciso fazer declaração de suco. Eu sou a administradora do posto. Eu sou a administradora do posto. Eu sou a administradora do posto. administrativo de Quisal Vila, Umbelina dos Santos, agradece para o governo, e o bebê apoia o Nacira Rodiha Tutan Sernia Mouris, não responde a necessidade de assor o Romboto Natal, na bebê SIG de Dão Gona. O Sérgio é conforme a Romboto Natal, a três escolas, o sustento, a vida, o sustento, a vida, o sustento, a vida, o sapato, a família, o Sérgio, 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 o O Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio,